Música Estamos na 24ª Penaquídeo, hoje recebendo no stand da Universidade de Nova Roquilha, um empresário muito bem sucedido, que é mais conhecido na cidade, família tradicional de empreendedores, e está no ramo hoje, bem identificado, mas mais conhecido no posto Nicolete. Rodrigo Nicolete, obrigado por aceitar o nosso convite, e queria saber de que, Rodrigo, passando a última coisa, que tem uma rotina, que deve ter visitado outros, né? A gente está fazendo isso com o cara aqui, para ver o que a pessoa tem, principalmente os empreendedores como você. É um prazer, e também a gente está aqui na Universidade de Nova Roquilha, e a gente está aqui no caminho e na forma, e a gente está aqui na área do cara, e os nossos governantes, e também os seus estandes aí, trabalhando, recebendo pessoas de fora, e promovendo o nosso município. Muito bem organizada, e um bom consumo de pessoas. Entendi. E com relação a, já no ramo de pacientes do físico, a polêmica gerada do aumento do combustível, e tudo, já sentiu que isso aí passou, ou é até um período, e como é que os clientes estão reagindo no seu dia a dia lá? Eu vejo que é um homem diferente, está sempre ali, acompanhando os clientes, conversando, e é um homem que bota a mão na massa, não é só o administrador, não é verdade. O que eu estou dizendo que está aqui, Rússio? É assim, ó, difícil, eu gosto de estar trabalhando mesmo como artista, assim, assim, se faz lá embaixo, e é lá que a gente encontra nossos amigos, clientes, e pode ter um feedback do que está acontecendo a nível nacional e municipal. Claro, a crise hoje, por isso, é um problema muito grande. Toda a comunidade tem sofrido, inclusive os brasileiros, com a alta dos produtos, dos combustíveis, que automaticamente permite a alimentação, e outros produtos que conseguem. A gente acredita que isso possa mudar. Hoje, aí, existiu um alcançamento grande do governo federal, para que reduzisse os índices de ICMS, e que nós tínhamos que conseguissem baixar o produto. A gasolina baixou, o consumo está voltando um pouquinho, tudo já não pesa tanto mesmo, e mesmo que também não é o preço, né? Muito importante, se não está conseguindo, não é o preço para parar. Hoje, uma coisa que a gente está pensando é o diesel, né? O diesel, realmente, ele subiu, e não tem uma perspectiva de baixa a curto prazo, e isso foi proporcionado na mão entre tudo, praticamente, e estamos preparados no país. E, como vendedor, às vezes, sempre que fez um comércio que está traindo clientes, nem exato, porque a clientela está colocando produtos, né? O que mais que fica comercializado, que como é isso? A gente, como é, o nosso combustível, não pode. Nesse código, nós temos vários produtos diferenciados, que buscamos, como vinhos de valas nacionalizadas, alimentação rápida, tipo produtos da região, regionais, congelados, onde a pessoa, junto ao nosso estabelecimento, ele pode promover a janta para amigos, sem uma tabacaria forte também. E hoje, atualmente, nós estamos, inauguramos há alguns anos atrás, e nossa bomba de abastecimento para a cabra elétrica, aí, buscando a nova tendência do mercado, né? A gente, hoje, já é autossuficiente em energia, estamos nos nossos quatro astralários, dentro da nossa empresa, e buscamos, então, mais esse, essa nova condição do cliente, saber que lá sempre estaremos inovando e buscando o cliente mais. E, se isso nesse momento, se deu sentido, ter uma tendência, ou seja, 15 a 15 anos na cidade? É, hoje não dá para dizer que existe um número expressivo de veículos nesse segmento, com esse tipo de combustível alternativo. Mas, por exemplo, é a tendência do mercado. E como a gente não sabe se isso realmente veio para ficar, ou que passa, será dado essa nova modernidade, vamos dizer, a gente foi, começou, tivemos o primeiro passo, e vamos nos sentindo, conforme a demanda, conforme vai ser feita a adequação, dá para bom? Porque vamos precisar de mais um ponto de abastecimento, então, aqui, para dizer que o combustível fóssil está combustível alternativo, hoje, a gente tem dois pontos de abastecimento elétrico, onde a pessoa possa sentar lá e abastecimento, e serve. E, em média, quanto tempo demora o abastecimento nessa tecnologia elétrica? A gente tem que entender que existem dois tipos de veículo elétrico. O veículo 100% elétrico e o híbrido. O que tem mais hoje no mercado é o híbrido, onde ele anda com os dois tipos de combustível, o tipo fóssil, gasolina e também elétrico. Esse veículo, ele faz uma média de 70 a 100 km, conforme a marca, com elétrica, com baterias, que são recarregadas de 45 a 1 hora e 15 carbocarregados. E tem um veículo 100% elétrico. Esse tem veículos que carregam de 2 horas, o mínimo, tem veículos que chamam de até 100 horas. Uma autonomia muito pequena, de 400 km. Então, esse veículo ainda está um pouco difícil de ser empatado no mercado, porque, quando você utiliza, tem uma viagem, às vezes, ele vai ter que se procurar ficar dentro de novo. do shopping, 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 do shopping. Então, é um pouco de dificuldade ainda. Mas, a mentalidade está pegando. E se agora nós não tivermos uma redução no preço do diesel, mais ainda, não tinha preferência em um produto. A logística é tudo que vai mudar. Deixar um carro no estágio até 6 horas, ou em média, 3 horas, como se for, requer um novo leal, e isso é um negócio que a gente pensa hoje no espaço. Então, se tiver vários abastecimentos elétricos, os caras vão ficar lá com menos espaço, e vai entrar e sair com um outro combustível, outro fósforo. Sim, a gente tem pensado nisso também. Isso, o cliente é fácil. Vê o carro lá e vai, se vai trabalhar, vê que fica um problema, né? E, por relação ao preço disso, como é que o cliente paga para o transporte, hoje não existe uma coisa na administração, uma cobrança no carregamento do remoto. O que nós poderíamos fazer, e ali estamos explicando, que foi de um recente a nossa nova aquisição, de uma cobrança de um valor simbólico do estacionamento. Porque aí a pessoa deixa o veículo ali, como tu disse, o espaço hoje, ele vista para nós, né? Então, a gente está pensando em fazer uma cobrança de estacionamento, que até o momento não é regulamentada a cobrança, o carro elétrico. Uma outra coisa que é importante, pessoal, é que quem compra um carro elétrico, já vem junto com o carregador, então muitos têm a sua própria caixa. Então, geralmente, o cara encosta em casa à noite, carrega, no outro dia quando sai, o carro é muito grande, mas quem usa o veículo para desempenho, não tem alguma coisa, que é motivo, lógico. Para viagens, o que conflita. Então, técnicamente, os viagens foram aqueles que estão em viagem, porque o cara tem energia, o tempo acabou com uma pessoa da cidade, que vai lá tomar um café, então ele já aproveita, e no caso do Iberta, aqueles 30 minutos, ele vai dar uma carga de 80%. Aí, em um minuto, é verdade, vem de café, o que é o movimento, esse cara vai se sentindo um grande grande. Parabéns, e as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade, eu gostaria de dizer que, para que as coisas aconteçam, a gente tem que fazer. A gente tem que entender, trabalhar e acreditar. É verdade que nós podemos ter um país melhor, sim. Eu acredito nisso, por isso é para nós, eu não me lembro. Abraço, amigos, como eu vejo, eu faço tudo que eu posso melhorar aqui. A gente colha frutos melhores para nós e os nossos filhos. Obrigado.